E o Nathanael já traz aqui as informações com referências aos destaques do líder em credibilidade há setenta e três anos em Teresina, em nosso Piauí, que é o seu Jornal Dia Líder em Credibilidade no Ramo. Magela, a edição de hoje do Jornal Dia destaca o primeiro encontro presencial entre o governador Rafael Fonteles e o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes. Os dois se reuniram no final da tarde de ontem no Palácio de Karnak e prometeram, inclusive, priorizar parcerias na área da saúde. O primeiro encontro entre o governador e o futuro prefeito aconteceu no final da tarde no Palácio de Karnak e os dois gestores se posicionaram aí sobre a importância de ter Teresina como foco principal e prometeram uma atenção especial à área da saúde. É um detalhe aí que você que nos acompanha pelo canal 9.1, você nos acompanha pela O Dia TV, inclusive, confere aí a imagem desse encontro, né? Um encontro até em um tom bastante amistoso, viu, Magela? Entre os dois gestores que destacaram, inclusive, que as disputas políticas já passaram, que a hora agora é trabalhar, né? De forma unificada por Teresina. Prioridade que foi colocada por Rafael Fonteles e por Silvio Mendes é um olhar especial para a área da saúde. É um dos principais pontos aí que convergem a Prefeitura de Teresina e o governo do Estado, principalmente pela rede de saúde compartilhada na alta e média complexidade, né? Teresina absorve bastante pacientes do interior do Estado, né? Para o HUT, por exemplo, e para as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento. Por outro lado, o Estado também possui o HGV, o Hospital Getúlio Vargas e outras unidades que fazem cirurgias e procedimentos de alta e média complexidade. Então, é preciso uma atuação conjunta, viu, Magela? E esse encontro realizado ontem no Palácio de Karnak já deu tom, pelo menos, de como vai ser essa parceria administrativa entre o governador Rafael Fonteles e o prefeito eleito Silvio Mendes, né? Politicamente, os dois são de campos opostos, né? Mas, administrativamente, é uma sinalização importante, né? Esse encontro logo no início do processo de transição para garantir, né? Que o governo do Estado e a Prefeitura atuem de forma conjunta para solucionar problemas não só na área da saúde, mas outras situações também que o Estado e o município podem atuar de forma conjunta. Você também confere na edição de hoje do Ornaldia, viu, que a Justiça suspendeu um contrato milionário no município do Norte do Piauí, no município de Cocal, no Norte do Piauí. O valor do contrato é de um milhão e meio de reais e foi considerado irregular pelo Ministério Público do Piauí, que apontou indícios de superfaturamento. O contrato milionário tinha como objeto o abastecimento de combustível. O contrato previu fornecimento de gasolina comum, etanol hidratado e óleo diesel por 178 dias, com um custo médio de 20 mil reais ao dia. Ou seja, aquela velha história que a gente já tratou por aqui. No final da gestão, um contrato com indícios de superfaturamento, um contrato no mínimo suspeito, que foi suspenso pela Justiça. A informação completa você confere no jornal o dia desta quarta-feira. Isso também confere que o Tribunal de Contas identifica mais de 1.800 licitações irregulares no estado do Piauí, realizadas de forma irregular. O dado faz parte de um relatório da Diretoria de Fiscalização e Licitação e Contratos, que apontou que órgãos estão promovendo em 2024 licitações com uma lei revogada no final do ano passado. Informação completa também na edição de hoje do jornal O Dia, que também traz informações sobre o Tribunal de Justiça do Piauí. O Tribunal de Justiça do Piauí e o STJ vai julgar a quem pertence a vaga de novo desembargador do TJ, se pertencerá a um membro do Ministério Público ou da OAB, do chamado Quinto Constitucional. A nova vaga do Quinto Constitucional, que vive uma disputa entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público. A gente lembra bem que os tribunais, os tribunais de justiça são compostos por membros da magistratura e também pelo chamado Quinto Constitucional, que são vagas destinadas ao Ministério Público e também à Advocacia, na representação dos advogados e também dos promotores e procuradores no Tribunal de Justiça. Esse é um tema também que você confere os detalhes na edição de hoje do jornal O Dia. É isso aí, queremos dar o nosso bom dia ao nosso querido João Magalhães. João, bom dia, excelente quarta-feira. Magelo Lima, Nathanael Souza, Fabrício aqui nos estúdios e toda a nossa audiência, um bom dia, uma ótima quarta-feira para todos. Algum destaque aí do seu jornal O Dia Líder em Cresibilidade, João, que gostaria de... Nathanael comentou, né, o encontro no início da noite, ontem, finalzinho da tarde, início da noite de ontem, Então, complementar o encontro, o primeiro encontro realmente entre o governador Rafael Fonteles e o prefeito eleito, Silvio Mendes, demonstrando aquela sintonia que a gente já aguardava entre os dois, né, o perfil de ambos não permite que seja de outra forma, né, Magelo e Nathanael. Tanto Rafael Fonteles quanto Silvio Mendes possuem todas as características de serem gestores que colocam, né, os interesses, as parcerias administrativas acima de qualquer querela política. E a reunião teve um... algo interessante que chama a atenção, que foi o fato do governador reconhecer a necessidade dessa parceria, priorizar a área da saúde, porque hoje a gente sabe que a cidade de Teresina passa por crises em várias áreas da gestão, mas talvez a que a solução seja mais rápida seja a da saúde, né, porque no transporte público a gente não pode esperar que o problema seja solucionado da noite para o dia. É verdade. Vai demandar muito tempo, porque demanda muito planejamento, muitos investimentos. Já na área da saúde, que diga-se de passagem, é a especialidade, né, do prefeito eleito, Silvio Mendes, assim como também no governo do estado, há o comando lá na CESAP, de um gestor que tem se demonstrado muito eficiente, que é o secretário Antônio Luiz, homem de confiança pessoal e técnica do governador Rafael Fonteles. Então, os dois demonstram aí a importância de priorizar a saúde nessas parcerias. E, claro, é uma área que somando, encaminhando investimentos, buscando recursos junto ao governo federal, talvez a gente consiga visualizar uma melhoria na prestação dos serviços a curto prazo. Porque aí, se você contrata profissionais, se você resolve o problema da falta de medicamentos, se você contrata os equipamentos, e isso não demora muito, se tiver um planejamento, isso pode ser resolvido em seis, sete meses, o que para o poder público é pouco tempo, né, é rápido, né, porque a gente sabe que quando demanda ações do poder público, normalmente pode esperar anos e anos. Então, só destacar realmente esse olhar atento para a área da saúde que o governador Rafael Fonteles e o prefeito eleito Silvio Mendes informaram que vão priorizar e a gente espera que isso, de fato, se transforme em realidade, beneficie toda a população. Porque, sem dúvida nenhuma, de todas as áreas da gestão pública municipal que enfrentam crise, a saúde é a principal preocupação da população. No transporte público, a população dá seu jeito, né, pega um Uber, pega um moto Uber, pega, enfim, compra uma bicicleta, dá o seu jeito. Na saúde, a gente sabe que não é fácil assim, porque quando você fala em iniciativa privada, a gente está falando de serviços caros, que muitas vezes fica fora do alcance de grande parte da população.